Bom, estamos aqui em Campos do Jordão, nos Campos do Jordão, nesse momento, está batendo 3 graus, 3 graus. Agora nós vamos dar uma volta, vamos dar uma volta, em Campos do Jordão. Vamos, tem outro lá na frente. Onde tem outro termômetro em Campos do Jordão? Tem outro termômetro em Campos do Jordão? Meu, esse lágrio está de carroço, Mico. Eu te coloco, se o celular, hein? Isabela, vamos tirar outro. Paulo Henrico? Eu. Vamos procurar outro termômetro, que vai estar 1 grau, em vez do deserto. Ai, está muito frio. Juro que está doendo até o osso. Está doendo no osso? Mas está doendo no osso do pé, está doendo demais. Está doendo o teu osso? Os dedos suficientes. Está doendo os seus dedos? Não, não, a minha vida é um filme. Minha vida é um flash. Um filme de velho, não, é muito chato. É muito chato. Vocês não querem chocolate quente? Não, não. Não mesmo? Eu queria geleia. Geleia quente? Não, eu queria comprar geleia, mas essa eu não tenho. Mãe, a gente pode ir embora. Eu também quero embalar, mas eu quero tirar foto no termômetro. Não, vocês vão ficar de castigo. Vocês não vão embora. Minha nariz já era. Vocês não vão embora. Minha nariz está escorrendo. Vocês vão ficar aqui, é castigo. Então vamos voltar. Vai que eu estou congelando também. Calma, eu tenho que tirar foto ali. Onde é que tu queres? Filho, segura esse menino. Ele comeu muito chocolate e subiu para a cabeça. Eu quero muito no pé. Faz exercício. Vocês não querem ir. Eu quero ir. Meu, eu tenho que me acostumar. Se quiser ir para a Alemanha, eu não tenho. Você vai morar na Alemanha, Oriana? Desculpa, Mariana. Não, sim. Uma hora eu vou fazer a treina. Mariana, eu tenho a ajuda. Olha o carro, Mariana. Mariana! Mariana! Você está doida, Mariana? Pode estar tranquila. Você está doida, Mariana? É louco, hein, Mariana? Isso porque você não bebe, né? Eu tenho cara de bunda. Imagina se você bebesse. Isso porque não bebe. Sai da rua, Mariana. Ele olhou. O guarda de pedestre é na calçada. Mariana, sobe na calçada, Mariana. Meu nariz já era. Meu nariz já era, meu nariz já era. Vamos, gente. Está muito frio. Vamos voltar, Mariana.